Bom pessoal, vem aí o primeiro torneio Vanin Esportes. Vanin, como vai funcionar esse torneio e quando ele dará início? Na verdade esse torneio terá início dia 14, dia 14 de agosto, às 15 horas no campo do Floriano, com seis equipes. Esse torneio vai ser utilizado da seguinte forma, por regiões. Então essas primeiras seis equipes disputarão as partidas de 30 a 30, quem vai perdendo vai sendo eliminado. Afinal será no mesmo dia, depois a gente quer pegar a região da Taboca, depois da Taboca a gente quer pegar a região para fazer outro torneio na região da Sambaíba, Alto da Cruz. E no final do ano fazer um torneio com os campeões e o vice de cada edição. Mas o importante é que o nosso primeiro pensamento é que nesse torneio principal, cada time de adulto, campeão e vice, vai ficar responsável de ter, de apresentar uma equipe também de criança de 11 até 13 anos também, né? Com a disputa do torneio infantil. Então esse é o pontapé, o primeiro torneio de 14 de agosto no campo do Floriano, com seis equipes, começando às 15 horas. Quais serão essas equipes que vão participar no início? As equipes são Caixa d'Água, Zé Filho, Futebol Clube, que é do conjunto Filadélfia, os Coyotes, que é do conjunto Zé Pereira, Cruzeiro, que é da Rede Nova, Cruzeiro da Rede Nova, Pau Ferrado e Juventude, que é da Princesinha, que praticamente vai estar jogando em casa, que sempre treina lá no campo do Floriano. O dia que está confirmado o início do torneio? Dia 14, no sábado, às 15 horas, no início do torneio, né? Todas as equipes vão ter uma reunião na quinta-feira para já ter o sorteio dos jogos. Então isso é muito importante, peço quem puder comparecer. Então essa nossa ideia é movimentar e levar o futebol novamente para o campo de pelada, para os bairros. E o local do início do primeiro jogo? O nosso campo do Floriano, né? Aqui no bairro Princesinha. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.